Quero que vocês apaguem todas as luzes e se reúnam na sala. Fiquem tranquilos que eu não irei pegar nenhum de vocês. Talvez eu dê uma dica importante hoje. O que ele quis dizer com a dica? Então, é o seguinte. Você participou de um anônimo só. Ele foi correria, ele atrás da gente pra tentar pegar e eliminar do jogo. Só que a regra básica do anônimo é a gente descobrir quem ele é. E pra gente descobrir quem ele é, ele precisa dar algumas dicas, entendeu? Então ele falou que não vai pegar nenhum de nós. Só que ele vai deixar alguma dica aqui. Eu acho que ele deixa... É que eu não lembro da última direita, ele deixou... Não. Ele só correu atrás da gente, não deixou dica nenhuma. Então a gente tem que ficar ligeiro. Aproveitar que tá muita gente, vão ficar de olho em tudo. Viu que ele fez pra garagem? Ou vai perto dele, tem que olhar. E a dica ele deixa espalhada? É, meu, ele pode fazer o que quiser. Pode deixar um papel velho ali. Pode mandar um áudio na hora? Então, ele não pode mandar nada. Ele pode deixar a dica, a gente nem vê a dica. Chuver, molhar a dica, a gente nunca sabe da dica. Então o legal é a gente ficar todo mundo ligeiro. É só isso. Só isso. E outra coisa, mesmo ele falando que vai deixar a dica, pode ser aquele mude de ideia do nada e começa a correr atrás da gente. Então, mesmo sem um jogo de dica hoje, vamos ficar todo mundo ligeiro, tá? Sim. É isso. E eu não posso gritar, porque eu tô com a voz ruim ainda. Então, meu, se eu começar a bater palmas, vocês sabem que eu tô desesperado. Você acha melhor a gente ficar, tipo, todo mundo junto ou separado? Então, não sei. Vamos se reunir na sala, vamos... A gente pode andar com um grupinho ali. Já que não vai pegar, é melhor a gente ficar junto. É, pelo menos ficar um sozinho. Tá bom. Não, vamos esperar ele, que a gente entende o que vai acontecer. Eu acho que... Depois de ter agente estratégico. É, não tem como a gente tá pensando agora. Ele falou que não vai pegar, então... Mas ele pode mudar de ideia. É, não vai pegar. Ou ele vai dar por... Ele pode dar por... Mas, por enquanto, a gente vai ficar na sala. Ele pode andar, tipo, em alguns grupinhos. Não, não. Ele pode enganar a gente também. Mano, ele mandou a gente se reunir na sala. É, vamos ficar na sala. Não tem o que fazer, a gente tem que ir na sala. Só isso. Não tem luz em casa. Não tem, velho. Você viu, né? Eu vou lá, João. Eu vou lá, vou lá. Carlinhos, cuidado, calma. Tem nada. Nada, por enquanto, nada. Ah, João, tá. Mano do céu. Já tá aqui, tá aqui. Mano, que estranho. Cuidado aí, João. Tem, tem, tem alguma coisa na mão dele. É, acho que é, é. Ele apontou pra mim. Eu? Pra Maria? Pra Maria. Pra Maria. A Maria, a Maria. Você vai, Maria? Maria, vai devagar, Maria. O que ele quer com você, Maria? O que ele foi? Eu acho que é só ela. Calma. Vai melhor a gente ir junto. Não, você quer ir pra Maria ir? Não. Falou que só ela, velho. Vai devagar, Maria. Cuidado, Maria. Ai, eu tô com muito medo. Eu darei me pegar. Maria, cuidado. Depois acorda. A gente vai pra cima dele também. Mano do céu. Cuidado, Maria. Ele pediu pra eu parar. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Ele jogou. Pega, pega, Maria. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Pega, pega. Rápido. Oxe, Ju. O que que é aquilo ali? Oxe. Ele tá ali. É ele. Parece que é outro. O outro tá ali no vidro. O outro tá ali. O outro. Tem dois. É dois, é dois. Ele tá aqui na porta. Mas isso é dica? Mano. Voltamos. Ele tá entrando, ele tá entrando. Só isso, tá bom. Eles podem deixar outras dicas. Voltamos, porque já tem mais de uma hora. Tá vindo pra cá. Tem dois, João. Tá aqui na porta. Fogo. Ele tá com fogo na mão de novo. Vem, 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 vem. Passa, passa, passa. Passa. Mano, ele tá atrás da... Mano. Oxi. Mano, Maria. O que é isso? Corre, corre, corre. Corre, corre. Mano, ele tá... Ele tá com fogo... Ele tá com o esqueiro na mão, véi. Mano. Ele queimou o cabelo da Maria? É sério isso? Eu não peguei, eu acho direito. Tá com o cheirinho de queimado. Tá aqui na cozinha. Mano, ele colocou. Ele tá com o esqueiro na mão ainda, acendendo. Mano, olha isso. Cuidado, véi. Cuidado. Mano, tá... Maria, atrás de você. Cuidado. Cuidado, cuidado, gente. Corre, 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 corre. Sobe, sobe, gente. Sobe. Sobe, sobe. Cuidado. Oi, Maria. Ele tá atrás da Maria com o esqueiro na mão ainda. Mano do céu. Mano do céu. Tô passando mal, véi. Ele tá descendo, João. Maria, Maria. Sobe, vem, vem, vem. Mano, ele botou fogo no seu cabelo. Ele tá perseguindo a Maria, tá perseguindo a Maria. Mas não, por favor, eu sou periculado. Acorda, gente. Sarah, cuidado. Gente, não fica junto assim. Corre, 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 corre. Corre, gente. Corre, corre. Atrás de você, cuidado. Sobe, sobe. Ele tá aqui. Sobe todo mundo, sobe. Qual que é o nome dela? Vem, sobe, sobe, sobe. Vem, vem, vem. Eles saíram. Vem aqui. Corre, corre. Corre, corre. Sai, corre. Mano. Não, vamos ver junto. Ah, vamos lá. Mano. O anônimo tá indo pra aí. Cadê a chave? Tá trancado. Maria. Tá trancada a porta, Maria. Olha seu cabelo no espelho, Maria. Vem, João. Vem, Sarah. Corre, corre, corre. João, cadê o João? O João ficou lá. O João sofre. Ele ficou vazio. Cuidado, cuidado. Não fica junto. Gente, não fica junto. Não fica junto. Ele vai aparecer. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Eu te dou. Atrás de você, Guilho. Atrás de você. Sobe, sobe, sobe. Vai, sobe. Vai, sobe. Vai. Vai logo. Mano do céu. João, tô aqui. Alguém ficou? Tá todo mundo aí, João? Sou eu, João. Pode vim, pode vim. João, pode vim. Posso falar? Eu acho que um dos anônimos está chegando dica e o outro está só correndo atrás de gente. Ele não vai pegar a gente. Ele podia ter muito bem me pegado ali, não me pegou. Juro, eu fiquei de lado. O menor ou o maior? O grande. Ô, eu estava na pista com ele, ele me jogou de lado. Tipo assim, eu estava aqui com ele, ele veio, eu comecei a fazer com vocês com ele. Quando eu estava de perto, mano, era só ele enfiar a mão. Eu só batia na mão dele, não consegui correr. Pior que ele também nem pegou a Maria. Ele chegou e ele ficou muito atrás. Será que eles estão deixando dica por aí? Só está querendo distrair a gente? Vamos procurar, vamos procurar. Vai ver se você está mostrando a gente para a gente não conseguir ver as dicas.